E também tem reforço do Corpo de Bombeiros, em mais de mil guardas-vidas vão atuar nas praias do Rio, garantindo a segurança dos banhistas. Termômetro marcando 30 graus, sol de rachar e sim, praias cheias. Não deixam dúvidas, o verão chegou e pra ficar, e com ele veio também a Operação Verão do Corpo de Bombeiros. A corporação vai reforçar o número de agentes e equipamentos nas praias de todo o estado, para garantir a segurança dos banhistas e evitar afogamentos. Quem olha assim, já sabe onde a gente está. Praia de Copacabana, a nossa famosa princesinha do mar, a mais procurada pelos turistas. Mas também a praia que lidera o ranking de salvamentos esse ano, seguida de Cabo Frio, na região dos Lagos e Recredos Mandeirantes, na zona oeste do Rio. Então a gente conta com a colaboração de que verifique se há guarda-vida na praia que você vai passear. Verifique a sinalização, procure ler as placas de sinalização nossas, nossos totens, que estão localizados nos principais acessos às praias. E com o verão, não são só os bombeiros que precisam reforçar a atenção, mas também a população. Afinal, ainda estamos em pandemia. Só que mesmo com o aumento no número de casos e mortes pelo coronavírus, os cariocas continuaram lotando as praias. Segundo a Guarda Municipal, 690 multas foram aplicadas em dois dias nas praias da zona sul e oeste da cidade. A maioria por veículos estacionados em local proibido.